Salve meus queridos, estamos aqui com o Pass of Pandora novamente. Estamos perto de um castelo pra gente fazer um cerco daquele jeito. Eu não recrutei meus lords não, eu deixei eles à vontade pra eles recrutarem mais tropa por eles mesmo. E depois eu recruto quando o trem for ficar feio mesmo, pra invadir uma cidade grande ou alguma outra coisa, tá? Só lembrando que tem os links das minhas coisas na descrição, tem o meu Instagram aí, tem mais vídeo no card, tem... Cadê, cadê, cadê? Aqui. Tem o meu canalzinho na Costa TV que eu tô começando a fazer lá. Tô deixando legal a plataforma, tá? Mas sem mais delongas, vamos lá pra Batalha Battles. Battles, castelo que é o Daron. Bom, vamos aqui, sentiar o castelo, 30 dias, é torre de cerco, nossa, eu vou tomar tampa na tarraca. Opa, uma conquista. Uma habilidade de perseverança, você retorou o exército de heréias, fizeram suas forças malignas, as tropas, você é um expurgador das heresias. Mais um de força, olha que beleza. Aquele castelo, aquele... Ah, não morde meu ali, ó. Sua aldeia está sendo atacada, balande. Gente, vai lá, faz alguma coisa, por favor. Não deixa balande. Não deixa atacada, não. Meu Deus do céu, mais quatro horas ainda. Caramba. Ah, agora sim. Vamos lá, uma batalha à noite ainda. Mas isso não será problema para os olhos de coruja. Ah. Ó, acertei. Matei um já. Matei dois já. Matei três já. Ô, rapaz, o arco aqui está comendo grosso aqui. Quatro. Rapaz. Olha, eles ficam ali no... Bem protegidinho ali, ó. Eles não são bobos não, ué. Rapaz, é cada flechado aqui que chega a doer, velho. Olha, eu batei dez aqui já, mano. Dez e contando ainda. Aí, Cris, ó. Usei o botão direito para cancelar, ó. É, rapaz. Você falou que eu não aprendi esse ano ainda. A última flecha vai matar alguém? Nada. Vai, nada. Alguém tinha flechas? Você tinha uma flecha? Grande espada de pendor, não. Se eu for pegar as flechas, tem que brincar do meu soldado. Rapaz, esse headshot aí. Ó. Nossa, eu estou brabo. Estou brabo. Não, estou brabo. Deixa meus arqueiros ali. Porque ali eles fazem uns estragos. Porque até a fila andar aqui, ele fica ali, ó. Só uns chopp, 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 chopp. Vou pegar a minha espada única, ó. Espada bonita. Olha lá, olha lá. Está vendo? Que beleza. Deixado os arqueiros ali, ó. Eu acho que vou pegar o meu escudinho, né? Opa, flechas farfadas? Onde? Eu quero flechas farfadas. Eu li flechas farfadas em algum lugar. Opa, ai, ai, está por aqui. Ai, meu Deus. Puxa, vai ser difícil entrar aqui. Eu acho que eu vou ficar captando flechas ali no chão mesmo. Olha aqui. Eu não sei quem estava aqui, mas que foi um grande alvo ou foi? Ai. Flecha. Tem um cara ali que eu quero matar ele ali. Ah, mata aí. Oh, eu não acho. Besta não. Besta não quero. Eu queria flechas, mas não tem flechas. Vamos lá. Eu acho que meus guerreiros conseguiam entrar, hein? Só falta dois passos para o rei. Gente, 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 gente. Gente, gente. Calma, vocês vão me agradecer ainda. Oh, brother. Oh, brother. Tem gente aqui. Caramba. Nossa, foi para vocês terem vindo aqui, viu? Foi uma ótima. Flecha. Não. Flecha. Flecha. Não. Espada. Não. Opa, e aí, gente? Flecha. Ninguém vai me dar flecha. Opa, eu vi flecha. Eu li flecha. Eu li flecha. Não sei onde, mas eu li. Ou eu queria ler flecha. O meu corpo fez eu ler flecha. Eita. Vamos ficar aqui que os arqueiros não pegam a gente. Ai. Agora eu li flecha. Agora eu tenho certeza que eu li flecha em algum lugar. Nossa. Opa, flechas. Quatro flechas. Opa, o mundo já foi para o saco. Não flechas? Não flechas? Não flechas? Rapaz, aqui é termópolis, rapaz. Aqui, se... Ai. Aqui... Você não vai passar. Não vai passar ninguém. Não vai subir ninguém, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que talvez vai. É, vamos pôr o espírito para trabalhar, que agora está vindo gente, hein. Chamei alguns lois, não. Chamei alguns lois, alguns lois não. Escompenas meus para me ajudar, quem sabe. É, na verdade, acho que é meio errado. Chamei... Chamei lanço. Nossa, meu Deus do céu. Valeu, valeu, valeu. Que bem que eu acho que essa batalha já está acabando aqui, já. Por isso que eles vieram também. E aí, quem que está faltando, gente? Eu tenho uma flecha, hein. Dá para brincar, hein. Ah, está faltando aqueles caras ali. Dá licença, gente. Ô, 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 Zé, dá licença. Ô, meu Deus. Não dá para me jogar aqui? Ah, errei. Ganhamos. Aí, cassado é nosso. Haha. Uma batalha em... Peraí, deixa eu achar uma posição mais bonita aqui. Peraí. É, não vai ter uma posição mais bonita. Ah, 44 motos, 83 feridos. Tá bom. Não está tão ruim, não. Ah, equipou o barcinete de... Ah, barcinete do leão. Olha o que fez. Eu tenho que ir lá pegar mais comida. Tenho que dar uma olhadinha nas minhas... Nas minhas cidades também, para pegar carroça de suprimento. É o que eu consigo pegar na faixa. E vender essas tranqueiraiadas. Se eu não me engano, eu tenho alguns... Tem alguns... Tem alguns... Olha que maravilha. Vamos ver, vamos ver o que temos aqui. Refugiado, não. Sedutora, não. Soldado unidado, não. Arqueiro, não. Camponeza, não. Dama de En-En-Harr. Vamos pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Fridges, vem, não. Rebreu de coração negro, talvez. É boa essa tropa, não. E não. O Skald Fridges vem muito bom, hein. Rainha, Pirata, Agnus. Essa tropa é boa. Salteador, não. Guerreiro, Mercenário, mais ou menos. Bom dia, Mercenário, não. Iguiné. Singalim, Singalim. Singalian. Vou pegar esse Singalian aqui. Nobre, nobre. Guerreiro. Incursor. Qual é o melhor? Guerreiro é melhor. Não, guerreiro. Isso aqui é a dor, não. Sedutora. Vamos pegar a sedutora. Vamos pegar a feiticeira aqui, vai. É bom, vai. É. Incursor. Vamos pegar esses incursores. Isso. Bom. Deixa eu ver. Depois eu vejo. Depois eu vejo. Isso. Obrigado, Letalian. Hum. Tinha umas damas aqui. Ô, Joe. Tudo bem? Bom, senhoras. Mas é claro, My Lady. Não vou ficar com vocês aqui, não. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Relaxa. 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 Não vamos estressar. Não é assim que funciona também. Temos aqui a nossa... A nossa honra, né? Não somos um bando de bárbaros. Talvez às vezes somos, mas... Vamos lá, deixa eu colocar a minha cavalaria lá pra cima. Que a cavalaria não lutou, né? Porque sempre quando vai ter um cerco ou alguma coisa, eu põe ela lá pra baixo pra não ir muita tropa pra ela. Então, tem esse tiozinho aqui, o Godric. Godric, não fuja, meu querido. É, nos encontramos de novo. Sua habilidade tática é igual de um velho comandante. Eu não desdenho da sua vitória, mas quero restaurar meu bom nome. Vamos... Ah, meu bom. Isso é... Vamos... Hum... Por que você se sente? Ah, tá bom. Então, ele não quer trair o rei. Então, tá bom. Nossa. Esse cara tá muito louco, velho. Esse cara tá muito louco, velho. Vamos ver. Cadê ele? Opa, não é o quê não, gente? Ah, lá. Vou mandar a cavalaria pro rio. Opa. 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 Bem mais perto, gente. Não fica muito longe, não. Nossa, que formação mais feia que eu fiz aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos ver. Qual vai ser a tática do rapaz. Cavalaria! Rally on me! Vamos lá pra cavalaria me seguir. E aí, talvez eu consiga dar uma flanqueada nos rapazes. Eu acho que eles não querem vir lutar não, hein. Vamos lá provocar eles. Olá, senhores. Tudo bem? Você tem cara de mamão. Olha que ofensa. Oh, meu Deus. Ninguém amigo desse cara vai defender ele? Caramba, vocês queriam que ele morresse mesmo? Tá bom. Aí. Seus bandos de porcos fedidos. Fétidos. Fétidos. Aí. Uh-huh. Vamos lá. Eu acho que não fiz bem em ter trazido minha cavalaria até ali. É, mas agora já foi, né? Agora não adianta chorar sobre cavalaria derramada. Caramba, não estou muito bom de mira aqui não. Não tem problema. O nome é Monte Inglaterra. Vamos montar ele então. Vamos morrer. Opa, errei. Nossa, errei feio, cara. Peraí que esse aqui eu tenho que pegar, peraí. Joe, Joe, oh, oh, oh. Você, 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 você mesmo. Isso, que de uma porca. Peraí. Nossa, um cavaleiro de Sidon. Eu jurava que era um... Nossa, coitado desse cara, velho. Pega esse cavalo aqui mesmo, não dá nada. O cara estava meio que refazendo o exército dele, tá ligado? Tem uns camponeses que não sabem nem o que está fazendo aqui. Todo mundo está em cima. F1, F3, meu bom. Tem alguém viu ainda? Por pouco tempo? Por pouco tempo. Falei que era por pouco tempo. Por pouco tempo. Tá vendo? Os insultos sempre funcionam. Prisioneiro, meu bom. Desculpa, cara. Mas, né? Fazer o quê? Eu tenho tiro... Eu tenho... Tem o nome azelar, né? Isso. Tirando que eu tenho quase certeza que era você que estava saqueando minha vila. Nossa, Magnus Heredges. Olha só. Olha que bonito. Já comeu... Já... Já... Estamos pegando meio aqui a meiola. Ahn... Depois temos que ir para... Castelo Mubrey. E... Vamos aqui em Singal. Vender o que a gente tem que vender. E depois a gente... Vai para o castelo... Mubrey. Para fazer outro cerco. Pegar outro castelo para nós. Nossa. Nossa. Comida. Comida. Caramba. Vocês não fazem comida aqui, não? Ahn... Coloca mais sais, né? Vocês... Vocês comem tâmaras, sabe? Que povo chique. O que é que tem aqui? O que temos aqui? Temos o Ramun. E o que eu acho que esse cara aqui que você vende prisioneiro para ele, ele vende mais... Nossa, a Riva? Quanto tempo Riva? Ele vende mais barato do que os outros. Acho que ele é 50 cada prisioneiro. Vamos para a minha cidade. Cinderfall sobre o cerco. É lá em cima. Vai saber qual guerra que é essa. Ah, eu fui coisar na minha própria cidade. Na moral mesmo... Quem é o jumento que vai querer me emboscar aqui? Acho que vai dar certo. Esse jumento. Tomou 211 de dano. Está devendo vida para mim. Na próxima vez ele vai nascer e vai morrer. Você também? É assim que você atira uma flecha. Isso. Está vendo? Viu como que é? Viu? Sentiu? Tem mais uma anta aqui ainda. Falando nela. Pronto. Uma flecha cada um. Tem erro. Está vendo? Nossa. Tem uma alma viva nessa taverna. Está acontecendo com a minha cidade. Nossa. É 14 mil. É 14 mil de prisioneiros. Ah, deixa eu apagar aqui. Olá, capitão. Oh, olá. As vezes a taverna é melhor. Isso. Agora deu aí, tá? Uh. Vamos para o meu castelo ver o que está virando aqui. Cavaleiro de Leão. Não quero nem saber dessa tropa. Desejo ir para o Solano de Guerra. Treinamento desativado. Tropas. Não posso nada. Tão um soquinho de costas de mão. Olha isso, cara. 61? De duas mãos? 61? Olha, eu vou te falar. Dá para usar o Solano de Cavalo? Dá para usar o Solano de Cavalo. Caramba. Essa belezinha aqui vai estralar, velho. Nossa, eu nem tinha visto isso ainda, mano. Deixa eu ver as armas que tem aqui. Eu queria mais uma bolsa de flecha. Aí eu ponho duas bolsas de flecha. Nossa, aí fica... Tem graus no No Door também, mano. Dura que essa guerra está durando muito mais tempo do que eu achei que ia durar, tá ligado? Não que eu achei que ia ser rapidinho, né? Pô, nossa... Que guerra rápida. Mas eu achei que ia ser mais... Bom. Mas, gente, eu vou ficar por aqui. Eu vou dar uma olhadinha na minha cidade, ver o que eu tenho que fazer, ver aonde que eu tenho que ir. Dar uma olhada no meu reino. Um beijo e um queijo. Até a próxima. Falou! E aí